Era do mês de rosa, mostrada que tem, tu és a mais animada, aqui não tem pra ninguém. Tu és a mais animada, aqui não tem pra ninguém. Este ano, através do seu lugar de fala, a agregação da LGBTQIA+, muito cor de rosa, vem destacando e ressaltando a história da humanidade, que sempre foi marcada pela busca constante de novas conquistas, enfatizando a construção dos direitos humanos e mostrando ao mundo o poder da mobilização das pessoas oprimidas que tinham os seus direitos negados. O voto cor de rosa vem celebrando o orgulho de uma classe e de um povo negro, íntegro e caboclo, que luta por inclusão na sociedade. Nos dias de hoje, tenho orgulho, sentimento, minha satisfação com o próprio valor, com a própria honra e para a comunidade LGBTQIA+, pois ela representa a resistência de todas as formas e opressões de preconceito e reconhecimento do cidadão, além de representar o amor, a união e a diversidade. Senhores jurados, íntegro de número um, nada mais e nada menos popularmente conhecido da batida com o pai Jairo de Ola, apresentador oficial do Pó de Rosa. E a galera, o Pó de Rosa tem galera, galera, estamos aqui para ensinar este evento tão maravilhoso, onde eu tenho o maior respeito em apresentar o item seguinte, que vem de vídeo número dois, ela que vem representando a primeira grego e quinta batinguense. Ela sempre foi e sempre teve preconceito, foi a primeira a enfrentar os preconceitos na nossa cidade, mas nunca existiu, nunca desistiu, e está até hoje na nossa cidade. A nossa homenagem, a maior grego e quinta cidade de Tabatinho, e a primeira, a nossa maninha. Hoje, maninha é um dos gays e foi travesti, trabalhadora, cabeleireira na cidade de Tabatinho. a honra, o seu trabalho e a... Tchau, tchau.